Oiê, eu sou o Gustavo Ono e hoje eu vou te contar todos os segredos para você escolher a melhor espátula para trabalhar com chocolate. Então, para trabalhar com chocolate, quando você está principalmente utilizando fórmulas de policarbonato, é interessante você ter espátulas raspadoras. O que são essas espátulas, né? Eu trouxe aqui três opções delas e elas têm uma diferença, cada uma delas, e elas têm uma diferença de preço também. Eu vou estar explicando aqui o que cada uma delas faz, né? Na verdade, todas têm a mesma função, só que a gente encontra em lugares um pouquinho diferentes. Eu vou falar sobre a primeira opção, que se você puder ter ela, é o ideal, né? Você encontra aí no site da Barra Doce ou da Confitare, que é só uma espátula importada, que é da Chocolate World. E ela tem toda uma física ali, porque ela tem uma facilidade de trabalhar. Então, ela tem aqui essas duas basezinhas, que é onde a gente pega para a gente ter mais precisão, para fazer o alisamento. Ela é bem fininha, então ela é muito boa para alisar bolos também. Alisar bolos só alisco com espátula de chocolate. E ela é maleável. A principal vantagem é ela ser flexível. Essa flexibilidade ajuda muito a pescar chocolate e não deixar nenhum resíduo no final. Essa espátula, ela é a melhor de todas para você trabalhar tanto com confeitaria quanto para chocolate. Por ela ter essa maleabilidade, por ela ser fininha e a espessura dela é perfeita para você pegar na mão e conseguir trabalhar. Então, ela é toda bem acabada. É uma espátula que vai durar muitos anos com você, apesar de ser um produto bem caro, né? Essa daqui, você encontra ela em torno de R$200. E ela é uma espátula importada, ela é da Bélgica, né? Mas ela vale muito a pena, ela não enferruja. Ela é uma espátula fantástica. E agora, a gente vai falar das nossas espátulas de casa de material de construção. Então, essa daqui realmente é aquelas de raspar parede, né? No caso, essa daqui é uma da Grand Chef. E eles vendem lá no site deles. E ela é uma espátula que não tem maleabilidade, é muito pouca a maleabilidade dela. Só que ela é muito boa também, ela é um pouquinho mais grossa. Mas ela raspa super bem as suas formas, raspa muito bem, faz acabamento. Então, ela tem aquela coisa de segurar assim, que é mais fininho, né? E ela raspa de um jeito aí não tão perfeito igual a da importada, né? Então, a gente precisa de uma espátula dura dessa pra trabalhar com pão. A gente pode alisar bolo geralmente não tanto, porque ela é baixinha. E ela é boa também, ela serve pra trabalhar com chocolate normalmente igual essa daqui. Se você não encontrar essa ou não quiser comprar essa, você pode comprar uma dessa que vai dar super certo também. Mas o ideal pra usar essa daqui é legal você ter duas dela. E antes de eu falar da sua melhor opção de todas, eu vou pedir pra você dar um like, se inscrever no canal. E também pra você ativar o sininho, pra ser notificado sempre que sair vídeo novo. Lembrando que tem vídeos técnicos de terça-feira e tem receita toda quinta-feira também. E a nossa última opção é uma espátula dessa, a marca dela é Castor. E ela é uma espátula, essa daqui a minha tá bem surradinha, porque eu tenho ela há uns seis anos, ela é bem velhinha já. E ela também é super maleável, ela é fininha também, perfeita pra você alisar bolo. A parte física ali dela de segurar pelas pontinhas não é tão precisa igual a importada. Mas ela é perfeita também pra você fazer os seus chocolates. Então você pode estar utilizando ela aqui, eu paguei 60 reais e ela é um investimento que durou muito, muito, muito tempo. Então vale muito a pena você ter uma dela e você encontra ela na Paula Souza, em São Paulo, no centro. Você encontra em lojas de material de construção. Essa daqui é aquela espátula clássica de raspa-parede, né? Lógico que você vai comprar isso daqui somente pra mexer com a parte da confeitaria, né? Então vale muito a pena você ter uma dessa. O acabamento dela não é tão, tão perfeito, a durabilidade é um pouquinho menor, né? Ela pode dar uma amassadinha com o tempo, mas a longo prazo, assim, ela é uma espátula muito boa que vai valer muito a pena pra você trabalhar não só pra alisar bolos, quanto pra você fazer a temperagem do chocolate. E aí sim você vai ter aí a espátula perfeita pro seu trabalho. Então obrigado pra você que assistiu esse vídeo. E até quinta-feira agora, com uma receita bem gostosa. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!